Eu nunca procurei me inspirar em nenhuma mulher, se eu tentei ser eu mesmo. Então vamos. Na minha recepção ser mulher é uma arte pintada todos os santos dias. Para mim, a palavra frágil não se encaixa em nenhuma mulher. Como chamar de frágil alguém que é capaz de tantas façanhas em um único só dia? A mulher é forte, feroz, elegante, charmosa, linda, cuidadosa, amorosa, mas às vezes é a marca. É simples e ao mesmo tempo é artigo de luxo. É gentil, mas às vezes é uma fera descontrolada. Mas até a mais feroz das feras tem seus dias de tristeza. E é nesses dias de tristeza que a gente transborda pelos olhos os sentimentos que sentimos. Somos assim, inexplicáveis, únicas, poderosas e indestrutíveis. O que é ser mulher? Ser mulher é a certeza de que o mundo é grande, mas que podemos torná-lo pequeno. Tão pequeno a ponto de caber na palma das nossas mãos. É isso que é ser mulher. É uma virtude inexplicável. Dar a vida a outro ser. É inexplicável ser mulher.